E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Motostore, canal de manutenção de moto onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. E tá aqui ó, vítima da vez, R1250 GS, tá? Versão mais nova, né? R1250 cilindrados. Moto muito, muito bonita, muito nova, se não me engano é 2020, muito bonita, não tinha visto esse modelo ainda, a mais nessas cores, essa combinação de cores aqui ó, ficou bem bonita, né? Bom, moto aqui veio para trocar óleo e filtro de óleo, porque o proprietário vai viajar amanhã, então já vai com óleo novo aí, porque ele pegou essa moto há pouco tempo, o ex-proprietário não soube precisar direito quando foi trocado a óleo, e o óleo ainda fazia mais de um ano que a moto estava parada, então a melhor coisa, a melhor decisão é trocar o óleo agora, saber quando foi trocado, que óleo foi colocado, e por quem foi trocado. E nesse caso aqui, a pedido do proprietário, nós vamos colocar o óleo da Castrol, um 5W40 aí, vamos buscar esse óleo, que nós não trabalhamos, não temos em estoque normalmente, e um filtro da Raifo, tá? Então eu não vou nem mostrar o serviço dela aqui, só uma troca de óleo com filtro, né? Mas só para registrar a passagem dessa bela moto por aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos, dá um joinha, um gostei aí embaixo, compartilhar, comentar, e até o próximo vídeo da próxima moto.